Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview no canal pra vocês da Bandai E finalmente eles anunciaram um dos personagens que a gente mais queria ver pra linha SH Figuarts Dragon Ball Z Que é uma Jim Vedita, a gente já vem vendo o protótipo dele, já tem alguns anos aí em alguns eventos Inclusive na CCXP 2017 ele tava lá, eu vi na minha frente e agora tá aí o anúncio oficial com data de lançamento oficial Tudo bonitinho né, a galera vai poder ter ele na coleção e isso é demais Isso é muito importante na verdade pra essa coleção porque ele vem sendo pedido há muitos anos Desde o começo da coleção na verdade né De vez em quando a Bandai solta umas enquetes e tal Qual personagem que você queria que aparecesse na linha SH Figuarts e tal E uma Jim Vedita sempre foi um dos mais votados né Mas nunca acabou indo pra frente e tal E agora tá aí, vai sair galera Ele tá previsto pra sair em maio lá na Ásia né Aqui no Brasil com certeza deve chegar depois na metade de 2018 Mas chega, ela tá uma SheWeb exclusiva então ela vai ser uma peça limitada Mais cara que o normal infelizmente Mas vem pro Brasil Agora tem gente reclamando de algumas coisas nele Por exemplo, o cabelo de Super Saiyajin 1 Eu concordo Ele tá praticamente todo reaproveitado aí do Super Vedita Eles fizeram algumas mudanças aí Adicionaram veias saltadas e tal Até porque uma Jim Vedita tem essas veias saltadas pulando nele Adicionaram rosto novo né Tipo esse rosto de mania com assassino Que ficou bem legal Mas não é aquele rosto que a gente queria com os dentes cerrados Que é mais maníaco ainda o rosto sabe Eu não sei se vem né A Bandai normalmente não mostra todas as peças nas imagens de divulgação Vou ficar com a esperança que vem Mas de qualquer forma tem mãozinha nova Tem rosto novo Tem as veias Tá bonito pra caramba esse Madinha Vedita Com certeza vai ter review no canal tá galera É uma peça que eu espero há muitos anos E vai ser com certeza top 3 De toda a linha Dragon Ball ZS H Figuarts Porque tá muito foda isso E aí Diz aí o que vocês acharam da peça galera Comentem aí Deem a sua opinião Que é bem importante pra gente saber Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado de ver o preview aí do Madinha Vedita Anunciado de forma oficial Finalmente galera Maio de 2018 hein Um grande abraço galera Pra quem não é inscrito se inscreve aí hein Fui Tchau 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 Tchau